Música Queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Estudaremos hoje a lição de número 9, a sutileza do movimento dos desigrejados. O textual está no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, e está escrito assim, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Verdade prática, o movimento dos desigrejados deve ser visto como um desvio da verdadeira espiritualidade, que é expressa no contexto da verdadeira igreja. A leitura bíblica em classe está em Hebreus, capítulo 10, versículos 19 a 25, e a nossa lição ainda tem alguns objetivos, como sempre. Explicar a visão e a prática do movimento dos desigrejados. Dois, rememorar a natureza da igreja do Novo Testamento. E três, confirmar a importância e a necessidade da igreja. Professor Joás, comigo mais uma vez, nós estamos na lição de número 9, estamos falando da sutileza em vários aspectos. Na lição passada, nós falamos da sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. E eu estava pensando muito, professor, enquanto estava estudando essa lição, que, perdendo a identidade, nós também perdemos o foco da igreja, da congregação. E a lição de hoje vai falar exatamente isso. Alguém ou alguns que não veem mais a necessidade de estar congregados. E a gente vê a importância da igreja no nosso caráter cristão, da congregação mesmo, né? O tanto que a gente cresce uns com os outros. Mas Satanás tem usado essa sutileza para colocar na mente de alguns a justificativa de não estar congregando. E isso é perigoso. Essa necessidade de estar com o corpo, não precisa dizer as inúmeras vezes que o Novo Testamento fala da igreja como um corpo de Cristo. É um organismo e uma organização. O corpo é um organismo organizado, né? Então, todas essas passagens, na cabeça de um desigrejado, elas dizem respeito a um grupinho, a um clubinho social que não necessariamente precisa de um espaço físico para se reunir. E, assim, eles mesmos não conseguem explicar como isso funciona. Eles dizem, eu sou igreja. Mas, quando você faz certos questionamentos, cita certas passagens, eles ficam perdidos na explicação. Então, talvez até desconfiados. Será que eu sou igreja mesmo? No final das contas, eu não sou igreja nada. Talvez isso passe pela cabeça de alguns mais sinceros, mas não têm coragem para falar. Porque querem apresentar um status de cristão sem selo, de fato. E aí é o tipo de verdade que é óbvia e que precisa ser dita. Por mais que, às vezes, fira alguns egos, mas essa é a verdade. Se eu não estou no corpo, eu não sou igreja coisa nenhuma. Eu não sou cristão coisa nenhuma. Ser cristão implica em fazer parte do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é organizado. Ele funciona de forma organizada. Para que uns cresçam com os outros. Os mais fracos com os mais fortes são aperfeiçoados. E os mais fortes com os mais fracos são aperfeiçoados. Tem uma dinâmica no corpo que um ajuda o outro. Um faz o outro crescer. Então, se eu me considero cristão à parte disso, eu estou profundamente equivocado na minha consideração. Então, professor, nós vamos ver nessa lição exatamente esse movimento, como isso tem crescido. Eu lembrei esses dias agora de uma frase de uma das celebridades aí que está nativa aí, bem nativa, nesses últimos tempos. Ela diz assim que Jesus é um cara até massa, mas a fanpage dele que não é muito boa. Ou seja, Jesus é um camarada bom, mas a comunidade dele não é muito boa assim como ele. A igreja vai ser perfeita, será perfeita só no céu mesmo. Enquanto nós estivermos aqui como organismo, como organização, nós vamos ter defeito mesmo. E o que muita gente não entende é que a igreja funciona em duas frentes. A igreja é um organismo vivo, quando ele é o corpo de Cristo. Mas a igreja também é uma organização. E essa organização, que é um ajuntamento de pessoas, vai ter problema mesmo. E é necessário ter problema para o crescimento do corpo, do organismo vivo. E é aí que manifesta a graça de Deus. E é aí que nós vamos entender uma outra, é aí que nós vamos crescer juntos. E essas pessoas não concordam com isso e acabam falando coisas assim e acabam menosprezando esse crescimento da igreja. E acabam falando mal da igreja. A verdade é essa, que é um grande erro. Acaba sendo algo que é próprio da cultura do nosso tempo. Aquela cultura que a gente vem falando de outras lições, do relativismo, do materialismo. E aí isso acaba chegando no ambiente religioso também. E aí essas pessoas que querem dissociar uma coisa da outra, um organismo de uma organização, é uma falácia tão complicada, que nem se dão conta do quanto isso é ridículo. Por quê? Digamos, eu estou aqui lendo essa revista. No momento que eu estou lendo essa revista, a minha cabeça está dando várias diretrizes para que isso seja feito de forma organizada. Está saindo da mesma cabeça a ordem para abrir os olhos e para fechar a mão, para segurar a revista para que ela esteja firme. Então a ordem é para abrir ou para fechar? Da mesma cabeça sai a ordem para fechar, para a mão fechar aqui, e para o olho abrir, para que eu possa ler o que está escrito. E tem milhares de outras ordens sendo executadas aí, tudo ao mesmo tempo, pela cabeça. Então quando Paulo faz essa analogia, é perfeito. Nós somos o corpo de Cristo. Ele é o cabeça do corpo. E todo corpo tem que estar ligado a ele. Então se essa mão decide, não, não é para fechar. Não vai funcionar direito. E se essa mão for tirada do corpo, menos aí que ela está morta. Então não percebem o ridículo da afirmação. Sou cristão, amo a Cristo, mas odeio a igreja. Isso é ridículo. Professor, nós vamos correr aqui, porque esse capítulo primeiro aqui é muito bom, e tem muito assunto aqui que a gente precisa estruturar ele. Introdução, nas últimas décadas, os desigrejados, ou também conhecidos como sem igreja, cresceram em escala exponencial. São pessoas que dizem ser cristãs, mas não estão filiadas à igreja nenhuma. Paradoxalmente, esse grupo religioso, que diz não possuir hierarquia religiosa, código doutrinário, nem tampouco nenhuma estrutura arquitetônica, onde possa se reunir, diz ser o legítimo modelo de igreja do Novo Testamento. Acemerem tantas coisas aí em atos, mas não tem nada a ver, não tem explicação lógica para isso. Professor, nós já falamos muito nessa introdução, e aqui a gente sabe que esse movimento dos desigrejados, ele é grande. E há quem diz que se a gente for procurar estatisticamente esses números, dá quase para formar uma igreja maior do que a que temos hoje, espalhada em todo o mundo. Exatamente por causa dessas heresias, essas não concordâncias real com a igreja. Eu vou ler aqui o ponto 1, professor, e vai explicar muito dessa introdução para nós. Visão e prática do movimento dos desigrejados. O ensino anti-institucional, é o ponto 1. 2, o ensino anti-clerical. Professor, dentro desse ensino anti-institucional, eu vou ler um tópico aqui, leio depois do outro e a gente comenta. Os desigrejados são contra toda forma de organização e institucionalização da igreja. Alegam que na igreja primitiva não havia instituição alguma. Dizem que a institucionalização da igreja só começou quando Constantino, o imperador romano, assumiu as rédeas da igreja e a converteu numa organização. Assim, a igreja passou a ter um clero, um código doutrinário, um credo que passou a regulamentá-la. Olha que fundamentação mais fajuta. O que dizer, então, da doutrina dos apóstolos, que o próprio Jesus falou, é que a igreja primitiva vivia assim. O que dizer dos códigos, né, que nós estudamos aqui, a lição passada, do Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7. Olha que fundamentação, eu vou repetir uma coisa que você falou, no mínimo, ridícula. Jesus lançou as bases, né, para a igreja funcionar de forma adequada. Jesus que colocou os fundamentos e os apóstolos construíram em cima dessa rocha, desse fundamento, né, eles construíram junto com Cristo. E aí, é fundamental para a igreja, né, que haja organização. É fundamental. Olha, esse argumento deles é uma falácia lógica e, assim, histórica. Olha para o nascimento da igreja, atos 1, né. Olha a partir do verso 6, para você ver. Eles não tinham um templo, né, um lugar chamado congregação, chamado igreja, por questões óbvias. O negócio está começando, né. Mas o texto é bem claro ao dizer que assim que Jesus foi aos céus, voltou ao Pai, né, e se assentou à direita do Pai, assim que isso aconteceu, eles partiram de volta para Jerusalém, né, distância aí, pouco mais de um quilômetro, né, e chegando em Jerusalém, eles se hospedaram no mesmo lugar, parecia um lugar bem amplo, e aí o texto dá o nome de quem estava lá, né, e o texto é bem claro em dizer que há uma organização, né, os nomes citados são dos apóstolos, e aí os nomes citados são das mulheres que andaram com Jesus. tem todos os nomes citados lá. E depois, além desses, 120 pessoas. Essas 120 pessoas estão num lugar, né, reunidos pra falar qual que vai ser o rumo daqui pra frente. E aí, dessas 120 pessoas, uma toma a voz, uma vai falar em nome de Cristo, né, Pedro. E aí Pedro vai falar naquele primeiro discurso, e a partir daí a igreja começa a crescer cada vez mais, né, a primeira pregação de Pedro, logo depois, né, lá em Atos 2, né, isso é Atos 1, lá em Atos 2, a primeira pregação já tem um número muito expressivo de agregados, então como é que vai comportar esse monte de gente pra adorar num lugar só? Precisa ter organização, precisa ter alguém na frente, coordenando o processo, né, precisa... E Deus mesmo se encarregou de instituir essas pessoas que governariam. A igreja tem que ter um governo, ela tem um cabeça, e ele, o cabeça, não é coisa de homem, de organização, de Constantino, conversa, né, Ele instituiu Deus, Ele mesmo deu uns para apóstolos, pastores, diáconos, profetas, mestres, Ele mesmo que fez isso, né, Ele mesmo que organizou a coisa. Como é que eu vou chegar agora? Porque eu vivo num tempo esquisito, onde autoridade não existe mais, né, o papel de autoridade está deteriorado, né, e aí por causa disso eu vou dizer que não, que a igreja não tem organização. Tem sim, né, não deixou de ter. O cabeça é o mesmo, o corpo é o mesmo, né, então o funcionamento continua igual. Interessante, professor, que esse movimento, né, esse ensino anti-institucional, eles não concordam em submeter essa autoridade instituída por Deus, e o problema está aí. Sim. O grande problema está nessa discordância dessa, ou esse reconhecimento da autoridade de Deus na vida de uma liderança. Então por isso que cria esse movimento, isso acaba virando uma erva daninha que cresce assim de forma assustadora, e precisa ser combatido com a verdadeira palavra, que é a palavra de Deus. Sim. Por isso a necessidade dessa lição, desse movimento, que talvez hoje alguém que está ouvindo a gente aí está vivendo nesse contexto. Ah, eu não vou na igreja mais porque eu não concordo com o que o pastor fala, e eu posso ser igreja onde eu estou. Eu posso ser na minha casa, eu posso participar aqui de onde eu estou, eu não preciso de congregar, eu não preciso de fazer nada, eu sou igreja onde eu estou. Isso está errado. É, porque precisa. Para ser igreja, precisa estar unido ao corpo. E aí a gente até entende algumas pessoas, a gente até conhece alguns argumentos, e alguns fazem muito sentido, mas quando se confrontam com a Bíblia, perdem o sentido. Eu digo fazer, alguns fazem muito sentido, porque desigrejados não é uma massa coesa que diz a mesma coisa, que saiu da igreja pelos mesmos motivos. Tem o desigrejado, que é desigrejado por conta da sua própria mentalidade carnal. Aí desobedece a palavra, desobedece o cabeça, de forma consciente disso. Ele sabe que está fazendo isso. Aí esse é o desigrejado mais radical. Agora, tem no meio dos desigrejados aqueles, por exemplo, que se feriram no corpo. Enquanto estavam no corpo, foram feridos pelo próprio corpo. E aí é compreensível. A fuga é compreensível. Mas aquela realidade daquela comunidade não é a única de corpo de Cristo. Talvez essa pessoa estava em uma comunidade herética. Talvez essa pessoa estava em uma comunidade que, embora seja cristã, organizada, ela tem o foco equivocado. A gente sabe que tem comunidades onde o foco está em arrecadar dinheiro. A gente sabe que existe isso. E aí as pessoas assim, quando foram no Evangelho, viram outra coisa, uma realidade diferente da que eles estão vendo. E aí acharam que toda a igreja é isso aí, é desse jeito aí. Pessoas que se feriram com gente que não é cristão, de fato. Ou gente que está sendo aperfeiçoado no processo. E aí, por exemplo, aquele líder, carrasco, que nem parecia crente, que feriu aquele desigrejado, aquilo tudo aconteceu para o aperfeiçoamento dos dois. Esse líder precisa ser aperfeiçoado. Se esse que foi ferido demonstra amor, perdão, demonstra o Evangelho verdadeiro, quem sabe Deus não trabalha nesse que está, embora numa posição de liderança, está afastado de Cristo. Então, na igreja tem isso, no corpo tem isso. Às vezes eu vou ser ferido pelo próprio corpo, para ser curado pelo próprio corpo. E para ajudar quem me feriu a se tornar uma igreja melhor, se tornar um membro melhor do corpo de Cristo, funcionar melhor no corpo. Todo esse processo faz parte do que é a igreja. E é um aprendizado contínuo necessário. É isso aí mesmo. De repente, o líder precisa ser trabalhado e Deus vai criar essa situação e usar para trabalhar o líder. Professor, antes de a gente fechar esse primeiro bloco, aí nós falamos muito aqui desse ensino anti-institucional e agora o ensino anti-clerical. Se por um lado os desigrejados são contra toda a forma de institucionalização da igreja, por outro lado, são contra também todo e qualquer sistema de governo da igreja. Isso significa que os sem igreja são contra, por exemplo, presbíteros, diáclos, bispos, pastores. Eles acreditam que na igreja primitiva não tinha nada disso. E isso é um negócio constante que nós estamos vendo hoje nos nossos dias. gente que desce o porrete mesmo na organização, fala mal da igreja, mas estão em uma frente de trabalho que quer arrecadar, quer arrebanhar pessoas e acham que não são comunidade. É. Eu estou indo contra uma coisa que Deus criou, que Deus instituiu dessa forma, eu estou indo contra o próprio Deus. Infelizmente, a gente vê bastante coisa desse tipo acontecendo, né? Gente que fala, sai dela, povo meu, né? Falando da igreja, instituição, organização. Mas, se você traduzisse o que vai na mente, no coração, na linguagem corporal, nas atitudes dessa pessoa, se você traduzir claramente, ele está dizendo, sai dela, sai dela, aí no discurso dele é assembleia, batista, metodista, católica, sai dessa instituição aí. E o que passa mesmo no discurso que às vezes não está claro é vem para cá. Aqui que é perfeito. Sai e vem para cá. Vem para o meu movimento. O meu movimento aqui vem para a graça, de verdade. A gente já falou disso aqui, mas é tudo falácia. O que essa gente quer é mais apoiadores, é mais financiadores, é mais parceiros financeiros. Então não se trata de um zelo pela escritura, pela igreja bíblica. Não, não é isso. Porque a gente percebe a organização lá no começo. E a gente percebe nos evangelhos, nas cartas de Paulo, a gente percebe em todo o Novo Testamento a organização, como ela é necessária e como ela foi instituída pelo próprio Cristo. É ele que é o cabeça. Então é ele que determina como deve ser. E aí existe essa multiforme sabedoria, graça, que se manifesta no corpo de Cristo. Então tem vários tipos de governo. Talvez você olhe para todos eles e diga, nenhum desses é ideal. mas no que a gente vê no evangelho, tem que ter um governo. Tem que ter. Na igreja primitiva eram os apóstolos. Hoje a gente tem os mais comuns, o episcopal, que é o nosso caso, a Assembleia de Deus. Tem um governo central. Tudo é centralizado. Então é um governo episcopal. Tem suas vantagens, e são muitas, e tem seus problemas, e são alguns. Aí um outro tipo de governo, congregacional. Todo mundo diz como que deve funcionar. Aí tem muitos problemas. Tem poucas vantagens e muitos problemas. E tem um governo que é mais clássico, que é o presbiteral. um corpo de presbíteros, de anciãos, de gente que já vive há bastante tempo com Cristo, que determina como até o líder do todo vai se comportar, como a liturgia deve acontecer. Aí tem alguns problemas e tem algumas vantagens. Todos eles têm problemas. Todos eles têm vantagens. mas você não encontra na Bíblia um argumento de o ideal é esse aqui. Não. Cristo, na sua infinita sabedoria e na sua multiforme graça, ele se manifesta em todos esses sistemas de governo. E o que ele instituiu é uma organização. O que tem que ter é organização. não pode. Não existe igreja sem isso. Alguém tem que governar. Alguém tem que ditar as regras. Alguém precisa se submeter. E todos têm que se submeter ao cabeça. É assim que deve funcionar. Bom, o que a gente vê é outra coisa diferente nesses movimentos. Segura aí, professor, que a gente volta já já. Nós vamos para um pequeno intervalo. Voltamos já já com o segundo bloco dessa lição maravilhosa. E te convidamos a ficar aí. Não saia que voltamos já já. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora, ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele, você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Música Estamos de volta com a DEC TV e agora no quadro Lições Bíblicas. Estamos estudando a lição de número 9, professor, e fechamos o bloco anterior falando desse ensino anticlerical. E daqui dá para a gente falar muita coisa, como por exemplo esses movimentos aí que têm surgido em que estão denegrindo a imagem da liderança instituída por Deus. Falam que não precisa de... Você não precisa ter um pastor, você não precisa ter uma liderança, você pode ir quando você quiser, onde você quiser, como você quiser. E a gente estava conversando aqui nos bastidores e a gente estava falando que lembrei muito daquela geração de Noé. Onde o nariz apontava ia, não respeitavam a autoridade. E no final a gente sabe o que foi, foi o juiz de Deus. Infelizmente, Paulo já tinha alertado isso seria a dificuldade dos últimos tempos. Homens amantes de si mesmo, iriam criar líderes para si mesmo, iriam criar líderes conforme a sua própria vontade. Então a gente está vendo isso acontecer hoje, infelizmente. porque falar de uma organização séria, falar de uma igreja séria e falar de uma liderança séria está falando contra o próprio Deus. E eu não sei como essas pessoas não atentam para isso. E os seguidores de tais pessoas, como que eles não aplicam o coração para a palavra de Deus, para aprender com a palavra? Não precisa ser com o pastor. Se não reverenciar a autoridade do pastor, dá uma olhadinha para a palavra. Como que eles não atentam para isso? É o relativismo, é o que a gente falava desde o começo. Como não há um padrão absoluto, uma verdade absoluta necessária para todos. Então vale o que vai no meu coração. E aí, no final das contas, tudo se traduz a isso, ao meu coração. Tudo que importa é o que o cara do espelho está pensando. E aí, ignora-se que o coração do homem é enganoso. ignora-se que de onde vem todas essas intrigas, contendas, tudo isso aí do coração. Ignora-se esse fato. Aí eu penso que eu sou o mais inteligente, o mais sábio. E aí, a minha liderança está falando bobagem, está falando porque não conhece o que eu conheço, não sabe como eu sei, está falando porque não tem o dinheiro que eu tenho, não é bonito como eu sou. as desculpas são várias, mas tudo é o relativismo. Não se obedece porque a verdade absoluta não está com ele. E assim, isso é o engano que impera na nossa era. E isso é muito antigo, um sofista famoso, Protágoras, 481 a 411 antes de Cristo, ele dizia que o homem é a medida de todas as coisas. As coisas que são enquanto são e as coisas que não são enquanto não são. Olha só, tem frase mais relativista do que essa. Então, é alguém que está diante do espelho dizendo você é a medida de todas as coisas. O que aquele líder está falando? Pastor Gilberto? Ah, pastor Gilberto não tem mestrado, doutorado como eu tenho. Pastor Gilberto não tem o carrão que eu tenho. Eu vou obedecer o pastor Gilberto? Pastor Liseu? Pastor Liseu, eu vou obedecer o pastor Liseu para quê? Pastor Liseu está lá, eu estou aqui. Então, relativizando tudo, relativiza-se a autoridade que Deus colocou sobre alguém. E aí, há o perigo disso. Perigoso. porque aí eu decido confrontar, porque tem os que vão além do desobedecer, eles vão desobedecer e confrontar, e caluniar, e denegrir. E aí, fazendo isso, estão fazendo, não se dão conta de que estão fazendo contra Deus. E aí, que está o perigo. Que sirva de um alerta para todos que estão andando atrás desses movimentos. Interessante que a mensagem é bonita, vem de uma graça muito abrangente, muito ampla, mas está tirando a responsabilidade, que é nossa. Está tirando a responsabilidade, está subvertendo isso aí, isso é muito perigoso. Então, que sirva de alerta para quem está num movimento desse aí e que não respeita a liderança da igreja, que não respeita a igreja como um organismo, sendo que o cabeça é Cristo, isso é muito perigoso. Por falar nisso, nós temos aí a natureza da igreja neotestamentária. A igreja é o ponto um como um organismo e o ponto dois como uma organização. Como um organismo, sob a natureza da igreja neotestamentária, devemos observar primeiramente que ela é um organismo vivo. E ele fez uma citação aqui de Efésios 1, 22 e 23. Nesse sentido, a igreja é o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 27. Professor, dentro desse quesito, aqui, nós vimos a igreja como organismo. Já falamos muito sobre isso. E como organização, os desigrejados alegam pertencer à igreja puramente orgânica. Contudo, biblicamente, não existe organismo sem organização. Função sem forma e igreja sem o mínimo de institucionalização. Interessante, professor, como que esses movimentos que a gente vê por aí afora, esses movimentos que descem a lenha mesmo, tanto na organização como no organismo, eles esquecem que eles são organização também. Eles precisam do CNPJ, eles precisam da liderança, por mais que não tenha o nome de pastor, mas ele é a liderança daquele movimento. Isso nós estamos falando de alguém que é contrário a esse sistema de governo nosso. mas e essas pessoas que não tem igreja, que não tem lugar para encontrar, que não tem nada? Aqui bem pertinho de nós, na capital mineira, há muitos anos atrás, uns 10 anos atrás, já tinha um movimento desse que eles encontravam em quadras, encontravam em campo de futebol, encontravam em determinados lugares e cada um fazia o que queria. Hoje nós vamos falar sobre amor, hoje nós vamos discutir tal assunto. Esquisito. Muito esquisito, não dá para entender isso por não concordarem com o sistema de governo de determinadas igrejas. Aí você falou, tem nós, a Assembleia de Deus, tem os metodistas, tem os batistas, os presbiterianos. Então há formas de governo diferentes, mas o cabeça é Cristo e a gente precisa entender isso. Então quando eles não concordam com essa organização, com esse organismo, eles estão se rebelando contra o cabeça, contra Cristo. E aí que está o perigo. O que essas pessoas não entendem é isso. Aqui em Caratinga está começando um movimento muito bonito, que acaba ilustrando o que a gente está falando. Um movimento de mais unidade nas igrejas. Nas igrejas que eu digo denominações. A gente há pouco tempo se reuniu na presbiteriana. Tinha lá batista, assembleiano, presbiteriano. Nós cultuamos juntos ao mesmo Deus. Um batista pregou, um presbiteriano cantou. E assim, todos em comunhão cultuaram ao mesmo Deus. E assim, isso tem acontecido com frequência. Foi na comunidade Águas Vivas, foi aqui na presbiteriana, e tem acontecido em várias denominações aqui. E isso, assim, não precisa falar da beleza desse movimento. Movimento em prol da unidade. Isso é o extremo oposto do que pensam os desigrejados. Para você ver que é daquela multiforme graça e sabedoria que a gente falava anteriormente. Deus trabalha de formas diversas. E aí, a gente, enquanto assembleano, tem um sistema de governo diferente do presbiteriano, mas a gente sabe que, e eles sabem também que somos irmãos, que somos o mesmo corpo. E aí, esses encontros que a gente faz de vez em quando em torno da unidade, isso aí demonstra isso e ilustra isso para quem quiser ver que nós somos um só corpo. A gente discorda em alguns pontos que não são nem essenciais para a salvação e tudo mais, mas essas discordâncias também são saudáveis. Essas discordâncias só mostram isso, como Deus é infinito em graça. E aí, ele se manifesta de diversas maneiras essa sua graça. Então, é o oposto disso que os desigrejados ensinam, que não precisam de uma organização. e aí, essa verdade que é divulgada e foi citado o texto de 1 Coríntios 12, eu já vi um desigrejado usar o verso 12 desse texto para dizer isso. O que Deus criou foi um organismo, não uma organização. Sem se dar conta da besteira que está falando. Mas olha só, 1 Coríntios 12, 12. Por conta, assim como o corpo é uma ou só unidade, possui muitos membros e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo. Eles usam isso aqui como argumento. Assim também ocorre em relação a Cristo. Aí, se você ler até o verso 20, você vai ver que usar esse verso isoladamente para dizer que a igreja é um organismo, não uma organização, é uma tolice sem tamanho. Leia até o verso 20. E leia o verso 26, por exemplo. Desse modo, quando um membro sofre, todos os demais sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se regozijam com ele. Verso 26, o mesmo capítulo. Como é que pode usar o verso 12 como base para uma falácia dessa, uma bobagem dessa? Então, porque um organismo não é uma organização, todo o organismo, o mais simples que existe tem uma organização. pega um organismo mais simples que existe, é organizado. Então, é uma tolice dizer uma coisa dessa. O sábio Solomon falou muito sobre isso, sobre essa, quando a gente fala de organismo, de organização, ele citou um reino animal, vamos falar assim, das formigas, um exemplo mais simples. olha só, quer coisa mais organizada? Aí, quando você traz isso para a igreja, nem se compara. Você falou um negócio muito interessante, professor, nós já estamos caminhando aqui para fechar a nossa lição, mas dois pontos que a gente sempre fala, pelo menos dois pontos, quando se trata de organização, eu não vou nem falar organização, porque organizo vivo, a igreja de Cristo, ela está sobre todo mundo, é um organismo. mas quando se fala de organização, nós temos pelo menos dois pontos, que são os pontos divergentes e os pontos convergentes. Os pontos divergentes, a gente trabalha, o campo de ideia é vasto, e há uma discussão boa, saudável, plausível e de crescimento para isso aí, nesses pontos divergentes. Por exemplo, nós temos nosso sistema de governo, a presidência tem outro, a metodista tem outro, são pontos divergentes. Mas um negócio muito interessante é o que faz a igreja ser a igreja, ser um organismo, sendo Cristo cabelo, é exatamente o ponto convergente. Todas as igrejas que pregam o evangelho, nós convergimos num ponto, Cristo é o cabeça e a salvação vem por Cristo. Isso aí não tem o que discutir. O evangelho é simples, a gente aprofunda no estudo teológico, tudo mais, a gente acaba divergindo em algumas ideias, mas é só isso, ideias. Tudo vai ser esclarecido daqui a pouco, para presbiterianos e para assembleianos. e para quem quer que seja, tudo vai ser esclarecido. E isso contribui para o crescimento do corpo. Enquanto a gente, até algumas divergências, enquanto a gente diverge, a gente está crescendo junto. Até nisso, é bonito, é belo o processo da igreja. Por isso a necessidade da organização, professor, ser do organismo. Isso é muito bom. Então, esse movimento, dessa sutileza, ah, eu vou ficar em casa ou eu não concordo. Se diz, por exemplo, eu vi irmãos falando que ser eu sozinho em casa. Como está sendo igreja? A comunhão dele foi com quem? Quem fez isso? Com qual autoridade que foi feito isso? Isso é uma coisa que não pode. Isso está fora do organismo. Nenhum organismo subsiste fora de uma organização. Se uma formiga sozinha sair, como um organismo sair do quesito organização, ela vai morrer. Ela não consegue subsistir sozinha. A função da igreja é exatamente essa. De estar todo mundo junto. Todo mundo ali crescendo junto na comunidade. A partir do momento que eu me isolo daquilo ali, eu estou saindo do propósito divino. E não pode. Bom, a importância e a necessidade da igreja nós fechamos aqui. Ponto 1, a igreja como família de Deus. E ponto 2, a igreja como testemunho da salvação. A igreja é família de Deus. Efésios 2,19 é a citação do apóstolo Paulo. Como família de Deus, a igreja tem Cristo como seu cabeça. Contudo, como acontece como toda família, a igreja também possui comando, direção e regras às quais deve-se submeter. Os cristãos verdadeiros, portanto, como acontecia na igreja do primeiro século, deve-se reunir para adorar a Jesus Cristo como Senhor da igreja. É nesse contexto que acontece a integração do crente na igreja local. E a igreja como testemunho da salvação. Se por um lado o apóstolo Paulo chamou a igreja de família de Deus, cita de novo Efésios 2,19, por outro lado, esse mesmo apóstolo apresentou que apresentou com que fim essa família foi criada para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus. E eles citam em Efésios 3,10. Então nós a igreja como família de Deus como família repete o exemplo da nossa família Uma família tem governo Tem governo Tem o pai Tem a mãe Tem padrões Isso aí E também como testemunho da salvação é através dessa unidade que o mundo reconhece a autoridade de Cristo a autoridade de Deus na sociedade Isso tem que ser levado em conta também, né professor? Então é Tem diversas passagens que o senhor sintou aí Tem umas aqui que eu gostaria de citar que para quem está nos ouvindo fica bem claro A gente não sabe qual foi o sistema de governo da igreja primitiva Foi congregacional foi episcopal foi presbiteral A gente não sabe Mas a gente sabe que foi organizado Deus deu alguns para Deus deu à igreja a esse organismo a essa organização alguns como apóstolos, profetas evangelistas presbíteros diáconos pastores mestres as passagens leia-se Efésios 4,11 Atos 6,1 ao 6 Atos 14,23 e inúmeras outras passagens 1 Coríntios 12,14 e inúmeras outras passagens Essa mesma igreja tem um código doutrinário tem doutrina a igreja primitiva tinha organização governo tinha doutrina Atos 2,42 ao 47 e tinha disciplina o faltante era disciplinado para se adequar ao corpo para não estragar o corpo todo ele era disciplinado Leia 1 Pedro 3,5 e 6 2 Tessalonicense 3,6 Então essa organização é importante e necessária para que a igreja cresça e foi Cristo o cabeça que fez assim isso é importante ser dito se não for guardado muita coisa dessa aula esse ponto precisa ser entendido senão a gente chega hoje talvez nas próximas lições quando se falar de desigrejado talvez surja uma lição específica para falar dos semi-igrejados que é um fenômeno que os igrejados parece que está até um pouco mais ultrapassado hoje é mais comum ver o semi-igrejado o cara fala sou crente de qual igreja? eu frequento a comunidade tal a igreja tal aí você vai lá na igreja tal tem 3 meses que não aparece lá mas de vez em quando ele aparece nas palavras do Léo nosso líder aqui do Elo é um crente não praticante então existe isso existe também o semi-igrejado que parece que é a mesma coisa mas eu nem sei se é um desigrejado também parece até que é mas é é um meio termo entre alguém que faz parte do corpo e alguém que está meio assim pendurado porque vai quando quer ouve alguma coisa que não gostou aí vai para outra para ouvir o que quer ouvir e depois fica rodando aí o seu currículo tem 38 igrejas então existe esse fenômeno que é perigoso é tão perigoso quanto esse grupo que nós estamos falando nós ficamos por aqui e que essa palavra fique de alerta para você e se você está numa situação dessa procure rápido a congregar estar firme na igreja a submeter uma liderança espiritual isso é bom é agradável a Deus e é bíblico tá bom Deus te abençoe fiquem todos na paz do Senhor e se Deus nos permitir voltaremos na próxima semana forte abraço até lá até lá tchau 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 tchau